Shalom, amados! Com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, eu quero convidar você para meditarmos na Palavra de Deus nesse dia. Em Gênesis 35, 11, quando Jacó volta da sua viagem e chega em Betel, no lugar onde fez o voto com Deus, agora Deus aparece para ele outra vez ali, porém agora Deus desceu. Jacó, quando ele foi a primeira vez e passou ali, Deus estava em cima naquela escada, agora Deus está embaixo, Deus desceu. Isso quer dizer que o tempo de Jacó agora será acelerado, o que levaria muito tempo, agora fará em pouco tempo. E Deus disse, frutifica-te, multiplica-te. Deus deu para ele algo que ele não tinha antes para frutificar e multiplicar-se. Aqui está a unção de príncipe, uma unção para formar outros príncipes. A capacitação para passar aquele dom, aquela unção para filhos, para as próximas gerações. Então, naquele momento, a vida de Jacó foi completamente mudada, transformada. Ele já tinha recebido um dom, quando o anjo aparece para ele e faz com que as ovelhas se multipliquem. Agora, não é um anjo que vem ali multiplicar a sua riqueza, porque o anjo multiplicava o que estava na parte de baixo da terra, ali no chão, as ovelhas que caminhavam, os animais. Agora, Deus vem frutificar e multiplicar um dom, um dom que faz produzir riqueza. É como se eu tivesse um príncipe que vem me trazer riqueza e Deus abençoa esse príncipe e dá mais 12 príncipes para ele. Daqueles 12 príncipes, Deus dá mais 12 para cada um. É uma multiplicação, frutificação e multiplicação do dom de adquirir riqueza. Aleluia! Aleluia! Esse dom, que veio sobre Israel, continua até hoje, nos filhos de Israel, os judeus, e vem se multiplicando, passou para José. Quando chega na fase de José, aquele dom, ele multiplicou mais ainda e frutificou. E quanto mais ele dava, mais multiplicava. Então, esta é a graça que Deus deu para Jacó, ali naquele lugar, quando ele volta para entregar a sua oferta, o seu dismo, que ele tinha feito voto há mais de 20 anos atrás. Então, isso é fantástico e maravilhoso. Esta benção está sobre você. Aleluia! E ela será ativada em todos aqueles que também se propuseram a fazer e construir o reino de Deus como Jacó. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo que Deus também derrame sobre nós, sobre você, esta benção. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que venha nos abençoar, venha nos ungir de uma forma tão especial, que sejamos transformados, iluminados, abençoados, desta forma, que possamos ser como Jacó, que foi transformado de um perdedor em um vencedor, de alguém que tinha grandes problemas e alguém que agora traz a solução ao mundo. Alguém que faz a ponte entre Deus e os homens. Pai, abençoa cada pessoa que está hoje endividada, fracassada, enfrentando problemas, que venha sobre ele a tua luz, a tua graça. E brilhe o sol da justiça sobre essas vidas. E eles venham ser transformados pelo teu poder, em nome de Jesus.